Sabe aquela dorzinha que parece não ter fim e fica nos acompanhando sempre? Pode ser fibromialgia. Mas você sabe o que realmente é a fibromialgia? Sintomas? Tratamento? Para esclarecer nossas dúvidas no Vida Mais Leve deste sábado, teremos a participação da médica reumatologista Maria Lara Piccolo. Não é isso, Maria? Isso mesmo. Aguardo todos vocês para esse bate-papo muito importante no sábado. Até sábado, hein? Nós te esperamos!